Bom dia, mais uma vez estou aqui saindo de Pai do Paraíso e aqui vou registrar até ponto dos volantes para vocês verem esse trecho também aqui tá, esse trecho aqui tá bem comprometido também e aí tem uns amigos aí que pediram para fazer um vídeo, um pediu para fazer um vídeo ali dos Moraes né aí eu vou passar na BF filmando viu, aí vocês vão ver aí como é que tá a situação ali da região dos Moraes antes do ponto dos volantes e um outro amigo aí pediu hoje também para registrar aí chegando pontos volantes, ele tem uma família da esposa dele que mora em frente àquele primeiro radar ali chegando na ponte, aí vou deixar bem registrado hoje aqui para ele nesse vídeo e aí meu amigo um abraço aí viu aí vai o vídeo aí que eu prometi para você aí depois você assiste aí tá e deixa o seu like se inscreva eu agradeço muito viu eu gosto de mostrar tudo aquilo que vocês pedirem tudo aquilo que vocês querem ver eu gosto de mostrar é uma satisfação para mim e uma alegria para vocês né você mora em São Paulo aí e tem parente da esposa que mora aqui e aí vou deixar aí registrado para vocês tá bom aquele abraço com toda alegria da minha alma e do meu coração tem um vídeo aí tem um vídeo aí carregando aí viu eu lancei agora mesmo tá aí já no YouTube daqui a pouco ele vai tá carregado aí vocês vão poder assistir e deixar os seus likes aí e aqueles que não se inscreveram se inscrevam ainda né se inscrevam aí vendo meus vídeos se não conhece o canal inscreve aí assim ó viajando com você e você que você já cai direto dentro do canal aí vai aparecer minha foto fica na foto fica no vídeo né em vídeos aí você vai ver todos os meus vídeos ó tem vários vídeos vários lugares tá um abraço aí que Deus abençoe a todos hoje o tempo tá muito bom muito bonito muito sequinho tá com sol mas aí a gente vai mostrando aí os buracos né as condições da estrada na diversa lá nesse lado aí olha o perigo aí ó ó o cara vem ultrapassando não quer nem saber ó tá aí ó tem paciência mete a cara e ninguém é gente que tem que sair fora tem que segurar tem que sair Eu tinha caído barreiras no mês passado, aquela chupaiada, na guarda tudo seco, tudo bonito né, porque naqueles dias no mês passado eles foram tristes, estavam muito tristes Esses locais, esses lugares aqui, os rios, tudo cheio, casa, cheio d'água, buraco, cheio d'água, buraco demais Nesse estado, buraco não continua né, mas pelo menos não está chovendo né, a gente tem condições de vendas melhor Eu peguei só um por aqui Dá um soco, massa Márcio e suas aventuras, você sumiu Márcio, um abraço aí meu jovem Deus abençoe você É o Frank, um abraço Frank Um abraço para a galera do Faizão aí, ao Pei, irmão Pei, irmão Antônio, Marinalva, ô Marinalva Marinalva, um abraço aí minha querida, daqui a pouco eu estou passando aí Se você não estiver trabalhando hoje à tarde, está à noite né Você e toda essa Mara, todas essas meninas aí viu Um abraço para todos vocês aí, estou registrando mais um vídeo aqui Assim que você, assim que você entrar no meu canal aí, você assistir, você deixa um like, deixa um comentário Alô menina, Marinalva, Marinalva é 10, é 10 Todas elas são bacanas, todas Meus amigos aí que é desse meio aqui ó Tem parentes Que é desse meio aqui de Padre Paraíse Moraes, Pontos Volantes Um abraço a todos vocês aí viu Um abraço a todos vocês aí Tem um amigo aí que pediu para me perguntar Pessoal que mora na fazenda aqui Se o Alexandre estiver lá Eu vou parar lá agora e vou perguntar Se ele conhece, se ele tem notícia do pessoal viu Você que me pediu para fazer esse vídeo Se você assistir esse vídeo aí Eu vou ter uma notícia para você Uma resposta para Para a tua pergunta aí Que você pediu para perguntar ao Alexandre né Que eu dei carona aquele dia No outro vídeo aí Se ele conhece o pessoal da fazenda Se ele tem notícia né É isso Mas eu deixo um abraço para você aí Muito obrigado por me acompanhar nos meus vídeos Grande abraço E aí Vem para o Baixão Para o Baixão Se você tiver um abraço A Baixão Está a BR-1 A BR-1 A BR-1 Nos Moracas Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai vendo aí, ó. Sem dar fundo, hein. Tá o ônibus passar aqui. Tá feminino, tá fechando as portas. Uma das acionistas dela saiu, né? Descombinou com um outro lá e tava com uma verdadeira confusão lá. Uma linda feminina. Era Canarinho da 116. Agora... É uma pena, né? Grande empresa. Eu nunca trabalhei nela não, mas eu tinha vontade. Trabalhei na São Geraldo, na Contilha. Tive o prazer de trabalhar em São Geraldo. Eu tenho uma grande lembrança e boa. Eu tenho a minha casa hoje, que eu fiz com um dinheiro. Pérez, dez terceiros, seis anos em São Geraldo. Eu empreguei todos, um centavo e centavo na minha casa. Graças a Deus. Que prazer trabalhar nela por seis anos, mas muita alegria, muita satisfação. Eu lembro hoje, eu tenho uma alegria no meu coração. Eu era empolgado. Eu era empolgado em São Geraldo. Mas a São Geraldo respeitava a gente. Tinha nome. Quando chegava com o uniforme da São Geraldo, era religioseado, né? Era apreciado. O pessoal gostava. Ó motorista São Geraldo. E aí aquilo me empolgava, sabe? Me empolgava. Quando a gente oferecia carona pra gente. Na rua, né? Quando a gente tava andando a pé na rua. A mesma. O pessoal oferecia carona. Fazia de tudo. Passava a estar de uniforme. Ou um cracházinho. Aí pronto. Era muito bom. Naquela época. De 94 a 2000. Porta da 90. Três anos grados. Pansão. De patriota. Amigos rosa. O pessoal está piscando o farol aí, e esse buraco tem na frente ali, ainda está feio. Por isso que eles, acho que a gente não conhece, né, aí pisca o farol, dá sinaliza, eles estão corretos, né, tem que avisar mesmo, porque às vezes nem todo mundo conhece. Eu conheço que eu rodo aqui toda semana, né, praticamente todos os dias, vou pra lá, volto pra cá, mas quem não conhece, é muito perigoso, vocês vão ver aí o perigo. Pra quem não conhece a estrada, pra quem não vem por aqui, há mais de ano, né, lá, está tendo que esperar passar um, pra depois passar outro, olha, acabou a estrada aqui, olha aí, ó. Esse aí que ele está piscando pra mim aí, ó. Olha aí, acabou a estrada, ó. Olha aí, essa noite, isso aqui, pra quem não conhece, acontece com o tente, ó. Olha aí, ó. O automóvel se bateu dentro daquele buraco, ele quebra tudo, nunca aponta, pega a direção, vai de frente com o outro, aí o outro também não conhece, entendeu? Mas a gente que conhece, já lê o alerta, já vem segurando, avisando, igual lá atrás, lá eu visei. Os automóveis que vêm atrás de mim, o buraco perigoso lá, aquele que eu já filmei várias vezes, eu segurei, segurei, porque eu não sabia se eu ia encontrar outro carro daqui pra lá, e assim que eu vi que estava ali, eu liguei o alerta, eu chamei pra esquerda, ele também me acompanhou. Eram quatro automóveis. Quando eles passaram por mim, me agradeceram, porque eles não conhecem o trecho, a gente conhece. Então a gente tem que avisar, eu aviso, quem vier atrás, já seguro antes, 100, 200 metros antes, já seguro, já ligo o alerta, já dou sinal de mão, pra diminuir a velocidade. E assim é vindo o acidente. Aí eu conheço, se eles não conhecem, então eles podem envolver em acidente, pra dar uma negligência minha, né, porque eu não avisei, e aí a consciência da gente, pra onde vai, né? Às vezes você olhar no retrovisor, o carro batendo o buraco, fica apontando, e a família todo dentro, não é uma situação doida, é muito triste. Eu penso, eu tenho empatia, eu penso, eu preocupo mais com os outros. Eu tenho muita empatia, tá? Eu me coloco no lugar das pessoas. É por isso que eu acho assim, é um dom que Deus me deu, um amor que é interno, que eu sinto no lugar do outro. E é por isso que eu falo, é por isso que eu explico, por isso que eu mostro os buracos e tudo, porque a pessoa vendo o vídeo, ele vai marcar direitinho, olha, vem assistindo ele, abaixa ele, né, no celular e vem assistindo. Olha, esse lugar é esse aqui, ó. Ó, o perigo tá aqui, tá ali. E aí por diante, eu vou falando ainda no vídeo, aí é melhor, vocês vão se localizando melhor os perigos. A minha intenção é essa, é ajudar, proteger, me colocar no lugar de vocês. Porque quando eu viajo pra um lugar que eu não conheço também, eu fico muito preocupado com a experiência que eu tenho, eu ainda fico preocupado, muito. Eu não vou dizer medo, não, é preocupação. Porque o profissional, ele não pode ter medo. Se ele tiver medo, ele não sai nem de casa, né, mas é preocupação. Comigo e com os outros, né. Olha aí, ó, automóvel. O pessoal tá viajando, ó. Eles não sabem do perigo. Agora aí eu sei. Ali a pista tá afundando, ó. A última, a última vez que eu passei, eu levei, ah, tá piscando farol. Eu, eu subi lá em cima no teto, a cabeça quase bateu aqui no teto do caminhão. Me jogou lá em cima, no carro público, no painel, caiu tudo. A gente tira o painel, caiu. Eu passei nesse canto aqui, ó. E na velocidade que eu vim. Agora não, agora eu tô sabendo, ó. Olha, afundou, ó. Ó. Se passar muito, com muita velocidade, vai jogar lá em cima. Agora o navio passa devagar, né. Com cuidado. Porque eu tô sabendo. Mas quem não sabe, vai passar com a velocidade que é. Aí vai o risco, né. Mas tá bom. Mas contudo, Deus tá no controle, né. Esse trecho aqui de Padre Paraíso. De Padre Paraíso e Itaupim. Vou fazer até Itaupim. Mostrar todo o trecho aqui. Esse vídeo agora vai ser especial. De trecho em trecho. Vai ficar quase nada sem mostrar. Só uns pedacinhos. E vai completar toda a extensão aqui. Saindo de... Saindo de Matiz Lobato, para cá de Valadares, né. Até... Até na Divisa Alegre. Aí os morais, aquelas casas lá, os morais, ó. Os morais. Aqui os morais. Onde que o colega lá pediu para mim pegar uma informação da fazenda. Aí, ó. As casinhas lá, ó. Do outro lado, tá vendo? Os morais. Aí, ó. Os morais. Moraes. Agora eu vou ver ali se o Alexandre está ali, né. Para a gente forrar direitinho. Aí eu te falo no vídeo aí, viu, meu irmão? Se você tiver, na hora que você for ver esse vídeo aí, aí você presta atenção aí, que eu vou te dar a informação, tá. Esse Alexandre está aqui. Alexandre, está aí não? Ah, está lá para o Moraes? Ah, não. Tudo bem. Valeu, obrigado. Valeu, filho. Aí o Alexandre não está aqui. Ele foi lá para o Moraes. E pegar a informação com ele. Mas na outra, na volta, coincidiu o horário aqui. Eu vou vir aqui e pegar uma informação com ele. Tá bom, meu mais jovem? Eu prometi pegar uma informação para você e vou cumprir. Vamos, Jesus. Vamos, gente, não é viagem. Vamos, gente, não é viagem. Vamos, gente, não é viagem. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente viajava lá, almoçava, ontem, no mesmo quarto, de alojamento, da empresa, era muito bom. Agora está tudo bonito aqui, ó. Essas árvores em época de seca ficam tudo amarelinha, parece que está tudo morta, seca, mas no fundo elas estão bem antes. Essa aí eu tinha a árvore típica do Cerrado, né? Típica do Cerrado, Nordeste, China e Nordeste e Norte. Sertão. Depois de tanta chuva, né? Tanta estraga, chupoteza, agora está tudo em paz, tudo na bonanza, né? Tranquilo. Nem parece que choveu tanto, nem parece que teve tanto estraga aqui, né? Só um buraco aí que não traz uma lembrança nem aqui, de que fez ministrar, mas nem parece. Tem as 116, quilômetro 147. 147, viu, Bahia? Essa é a 116, que por pior que ela seja, que ela esteja, né? Por causa dos buracos aí, ainda vale a pena passar por ela. A 251 é pior. Muito pesado o trânsito lá de caminhões e o pessoal não respeita nada, muito perigoso, muito mais perigoso do que por aqui. E aqui tem mais apoio, mais apoio por laxaria, mecânica, em todas as áreas. E é mais sossegado, mais tranquilo. Lá é muito mais perigoso, né? Em questão de assalto, né? É sempre comentado aí que a área mais assaltada lá, né? Entre salinas ali, Montes Claros, antes de Montes Claros ali, tem trocamento da 116, né? Até salinas. O pessoal tem reclamado muito de assalto, de assalto ali. Carreta de madeira, de lenha, pra celulose. Ainda tá indo pra Bahia Sul ou Rionápolis. Barroca de celulose. Não, não é Bahia Sul. Bahia Sul ou Aracruz, né? Suzano, né? É, Suzano não é... Celulose. Suzano é... Suzano me parece que é lá em Bahia Sul. Esquece... Intinga... Tem um amigo aí da Intinga. Intinga. Ah, é o Mácio que é, olha o Mácio, aí ó, o carro da prefeitura de Itinga, entra ali, depois da Polícia Federal, né, da albinha esquerda, né, Itinga, aquele rio de Aquitonha passou alto lá, viu, passou alto na cidade lá de Itinga, onde tem seus parentes, né. Hoje eu vou mostrar novamente a ponte de Itaubi, estamparam ela, vou mostrar novamente ela. Pra vocês verem como é que está agora, atualmente. Tchau, tchau. Contracil, tem um amigão meu que trabalha, né, tem um não, tem uns três, três amigos conhecidos, lá de Brumado ela, Contracil, muito caminhão, muita carreta na origem. O município fundador dela, velho, que morreu no acidente, aí os filhos, dois filhos e a esposa trocou a empresa pra frente e cresceu muito. São sábios, são inteligentes, investiram muito em carretas, em lançamento aí, principalmente em Mercedes. Ele tem tantos tipos de carros, tem Sky, Mercedes, Volvo, TAP, mas ele disse que ele envolveu muito agora, invertiu muito agora em Mercedes. Aproximando a Pontes Volantes, a Pontes dos Volantes, eles colocaram esse nome nessa cidade aqui, porque antigamente era estrada de terra ainda. Isso aqui é a roda 276. E aí o pessoal parava muito ali no restaurante e viu uma senhora que tinha ali. Aí era estrada de terra ainda. Paravam ali, dormiam ali no meio da rua, bebiam cachaça, almoçavam, já estavam, outros ficavam a fim de semana ali. E aí, uns vinha de lá pra cá, uns já iam daqui pra lá e falaram Pontes Volantes, porque os ponturistas, né, mas Pontes Volantes. E pegou esse nome, cadastraram e registraram esse nome. Pontes Volantes. Só dava motorista de caminhão de parada, almoçando, jantando, dormindo, reunia ali, conversava, vivia, passava a noite. Aí pegou esse nome, Pontes Volantes. Pontes de encontro dos motoristas, né. O meu amigo aí, ó, que mandou a mensagem pra mim, disse que tem parente que mora aqui, ó. Próximo a esse redutor de velocidade aqui, vou virar a câmera pra você ver aí, ó. Aí, ó. As casinhas de lado aí, à direita, né. Você disse que o pessoal mora aí. Parente da tua esposa, né. Aí, é chegando aqui nesse semáforo aqui, é, você disse. Aí, essas casinhas aqui, ó. Ó. Aqui está o semáforo, né, o redutor de velocidade, né. Aqui está a ponte. E aqui está uma carreira de restaurante. Era aqui que era o ponto dos volantes, ó. Encontrava os motoristas aqui, ó. Aqui que se reunia, à direita aqui, ó. Não tinha nada disso aqui, era do estado de terra, né. Mas, porém, eles se reuniam muito aqui, ó. Por isso que chamou pontos volantes. Exatamente. E aqui sobe pro centro, à esquerda, aqui, ó. Fizeram os canteiros aí, fizeram o centro dos pontos volantes e aqui em cima. Criaram isso aí, exatamente, porque os motoristas se reuniam muito aqui. Só os volantes. Terra boa. Eu gosto daqui, porque o pessoal daqui é muito cativo, muito bacana. Tinha um amigo que morava naquela casinha, ele trabalhava na Itaprimirinha, morreu. Ele soltou o AVC, trabalhou na pontija com a gente. E aí faleceu. Antigo posto do Papai Noel. Aqui também sofreu muito com a chuva. Muitíssimo. O meu abraço aí de todos aqui de pontos volantes, que tal bem, do Vale do Jequitinhonha. Um abraço a todos aí, viu? Tem uma pousada muito boa à esquerda aqui, ó. Aí, ó, pousada. Pousada. Pousada, é, vivace. Muito boa. Tem uma outra na frente à esquerda também. Muito boa essa pousada aí. Ficou uns buracos. Perigoso aí. Aí, essa outra pousada, que é a pousada da Flórida, dizem que é muito boa também. Eu nunca repulo. Eu nunca pôs aí, né? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E se continuar estiado, parado, a chover, eu creio que o Danilo vai tampando aí a galinha, um buraco muito fundo, muito perigoso. Aí tem uma água correndo aqui, entupiu aqui a manilha que passa aqui debaixo, a areia levantou lá, o pó encheu, aí a água está descendo aqui, a água está vindo para cá. Aqui é uma parada de ônibus, era da Gontijo antigamente, foi construída aí, o pessoal que atendia a Gontijo, aí passou para a U, aí depois ficou só para entrar, entra para a Mirim, a Águia Branca, tudo para ali. E a Gontijo construiu a dela na saída para Almenar ali, na região, à esquerda, na saída ali ela construiu a dela. E passou o ponto de apoio, né, foi o próprio ponto de apoio, e passou o ponto aqui para frente. E aí 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 Os caras são bacanas. Olha o perigo aí, o cara passando na parte contínua, não despreta nada. É o posto Papaleguas. Posto Papaleguas. É a gasolina R$ 7,19. Caríssimo aqui R$ 7,19. R$ 7,20. R$ 7,20, né? R$ 7,19 para qualquer coisa. É a água tem força mesmo. Regaçou que vem toda ali para baixo. Levou ponte e levou tudo. Essa ponte de São João aqui que foi caída. A água arrancou. E eles disseram que tinha arrancado ela do rio. E aqui Tionha lá. Aqui liga a R$ 7,19. É a ponte que liga São João aqui. Entra aqui. Nesse radar aqui. Entra à direita aí. A ponte lá que arrancou. Eles fizeram uma ponte lá tem uns 5 anos mais ou menos. Pra passar lá pra São João. Aí eles arrancam. A água arrancam ela. Entra à direita aqui. Tarrinho quebrado aí. Descer. Bateu no buraco aí. Buraco perigoso. Muito perigo. Já estourou tudo. Estourou o pneu aí já. Estoura mesmo. Passou. Estourou. Pneu sem câmeras. Está bem na hora. Está aí. Vou finalizar mais um vídeo aí. Pra vocês verem aí ó. As condições. Na estrada. 45 minutos. Mas dá pra fechar lá em Talvinho. Até passar a ponte lá. Pra vocês verem a ponte. Tchau. 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 Muito plantio de banana aqui ó. Eles cultivam muita banana com a irrigação do rio né. Tira a água do rio aqui e joga pra irrigar lá em cima. Olha. Muita banana. Sempre tem caminhões carregando aí. Sempre tem caminhões carregando aí. Serrada né. Pra São Paulo. Pra Recife. Pra Belo Horizonte. Pra Flutiva. Pra Florianópolis. E vários lugares. O mesmo pra Salvador também. Vai pra todo lado. As bananas. Você passa a carreira aqui pra não ficar agarrada atrás dela. Não. Eu não sei se não é ideia. É só se é santa. Se é penta. Estra. Emendada. Estra stretinha. Emendada. Vamos lá. Essa curva na frente aí, chama a curva da morte porque ela tombou, já matou muita gente. Agora não, agora eu tô mais tranquilo. Não sei porquê, mas as pessoas não conheciam ela, né? Mas de vez em quando tomba alguém, no caminho de vidro, principalmente carga perigosa, sempre tomba nessa curva. Aí, o rio comeu até um pouco da pista aqui, mas já colocaram as pedras de proteger. Aí aqui, pode olhar que tá tudo quebrado aí. Não tem muito tempo, nada que tá bom aí. A água veio até cá, tá vendo? A água do rio lá, veio até ali onde tava caminhando. Essa curva é muito perigosa, muito perigosa. Tomou muita gente. Ao lado da Totalplex lá, a gente carrega lá na Totalplex. vocês que não conhecem a terra da manga da Itaubi tá aí mais um vídeo pra vocês ficarem conhecendo a chegada da cidade esse vídeo é especial pra vocês aí que gostam de assistir os vídeos da estrada e eu agradeço muito aí por me acompanhar eu passo com carinho que vocês merecem o melhor antigo posto nos animais agora é Genipapo aí é o posto Genipapo é um posto muito movimentado também muito antigo não custa esse aí dá muito cuidado eu não quis passar de jeito nenhum agora que eu venho passar chamei duas vezes a batalha e não veio não então tá com muito cuidado com a gente cair nos buracos e ele tá certo certo é isso aí tem que vigiar o pneu que estoura o pneu que corta o pneu que esvazia o pneu já deu de cabeça pra trocar o carro novo aí não é normal trocar a pneu não é normal não tem uma técnica diferente dos carros mais velhos o carro mais velho até gostar de rodar o pneu levantou no carro colocou o pneu apertou pronto eu vou acho que tem a chave de segurança aí contra roubo né aquela chavinha de segurança que ela dá um cobridor de cabeça pra tirar ou colocar eu quero deixar um meu abraço especial para o Soelso lá de Valadares governador Valadares e a dona Angela a família deles tem essa madeireira aqui ao lado à esquerda essa madeireira pertence à família deles me parece que parente do Soelso ou da dona Angela mas me parece que é o Soelso aí ó essa madeireira aí eu quero deixar o meu abraço pra todos eles Soelso, a dona Angela doutora Inghinar é pessoal de primeira linha que eu vim conhecer uma situação tão difícil que eu estava nela foi em 2018 que eu levei meu neto fazer um exame em Valadares do governador Valadares ele enviado por Lança aí foi descoberto a leucemia dele esse meu neto que hoje está com 13 anos colocou o primeiro vídeo aí no YouTube é esse aí que eu já falei dele várias vezes em vários vídeos aí ele morreu, ressuscitou duas vezes Deus ressuscitou ele a glória de Deus esse casal que eu fiquei conhecendo em Valadares me ajudou muito lá saí pra comprar uma uma uva verde sem semente para meu neto que ele pediu lá dentro do hospital um domingo não tinha nada aberto encontrei com eles eles me deram a uva me deram manga me deram laranja me deram tanta fruta até abacate eu levei pro hospital que lá tinha 5 crianças e todas as 5 crianças comeram das frutas ficaram tudo felizes foi uma maravilha eu de pai e as outras crianças com as mães aí nós compartilhávamos nós orávamos lá dentro do hospital eu pregava a palavra lá pra elas e pra todas as crianças e pro outro quarto também a gente orava a gente pedia oração que tinha uma criança eu não esqueço dela ela tinha um tumor na cabeça de apenas 3 aninhos ia fazer uma cirurgia intersegui por ela e Deus abençoou que ela fez a cirurgia no terceiro dia ela já estava fora da UTI já estava no quarto e ela foi embora sadia sadia graças a Deus depois eu fiquei sabendo a informação dela e depois o Soelso também foi lá no hospital porque eu tive que sair embora a mãe do meu a minha nora veio ficar com o Yuri com o meu neto eu tive que viajar e aí eu fiz sabendo através do Soelso através de outras pessoas de outras fontes de informação que a menina ficou bem graças a Deus mas Deus fez a obra na vida dela 3 aninhos os pais vieram foram lá no quarto onde eu estava chorando pedindo pra orar por ela no momento dela morrer que ela ia fazer uma cirurgia naquela Target aí fez a cirurgia eu ajoelhei com eles orei com ela com eles também os pais e aí eles foram pra cirurgia à tarde à noite já estava já tinha saída feita a cirurgia ela foi pra UTI ficou até no outro dia no outro dia ela saiu da UTI e foi pro quarto graças a Deus glória a Deus aí ó aqui é um trevo pra direita pra Almenara pra Jequitinhonha e à esquerda pra Araçuaí Uitinga Uitinga né Uitinga não Uitinga Uitinga lá na Bahia Uitinga onde os parentes do meu amigo aí Márcio Pierre me mora né e aí sai em Salinas sai em qualquer lugar tudo é linda né aí a ponte aí a ponte agora eu creio que eles arrumaram vamos ver hoje não está tumultuado de veículo não tá vendo aí arrumaram mas já está virando buraco de novo tá vendo tem que fazer um trabalho muito bom aqui porque senão não vai adiantar não aí ó tem buraco de novo o rio baixou bastante essa deu muito ó baixou bastante aí ó ainda tem uns buracos na ponte tá vendo mas está melhor não está igual aquele dia que eu fiz o vídeo aqui que parou o trânsito todo pessoal eu vou encerrar esse vídeo aqui tá até Itaubim aí a cidade da Manga tá aí passei a ponte aqui tá o batalhão à esquerda aí eu vou entrar direito aqui mas aqui está Itaubim a cidade das mangas eu vou encerrar aqui aí vocês deixem seus likes quem não se inscreveu se inscreva né eu agradeço muito e deixe um comentário aí tá por favor eu agradeço a todos em nome de Jesus um abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus amém e aí e aí Obrigado.